A Procuradoria Especial da Mulher de Mariana realizou o primeiro Chá Comigo, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Confira! Foi dia das mulheres ocuparem o plenário da Câmara de Mariana, um espaço onde, geralmente, quem domina é o homem. A dificuldade que a gente tem em relação a isso é justamente garantir os direitos das mulheres em relação às políticas públicas. Não que a gente não tenha o apoio dos vereadores aqui da cidade e da sociedade, mas a luta fica difícil quando você é uma mulher só, carregar essa bandeira. Essa luta começou com Odete Alves do Espírito Santo, a primeira e única mulher a ser presidente da Câmara de Mariana. E é ela que dá o nome à Procuradoria Especial da Mulher, que realizou o Chá Comigo. As palestras foram ministradas pela professora da UFOP, Dulce Pereira, que falou sobre o espaço da mulher na tomada de decisões na sociedade. Embora nós tenhamos conquistas muito significativas, e os últimos 20 anos foram anos de consolidação de direitos, esses direitos não se materializam necessariamente em ganhos, em função das grandes desigualdades em termos de ocupação dos espaços de poder, seja poder político, seja poder na indústria, poder nas áreas de ciências. Então, se nós mulheres estamos presentes e estamos, inclusive fomentando uma cultura de relações de gênero muito mais igualitárias, por outro lado, nós não estamos presentes nos espaços de decisão real. Já a tenente Marta, da Polícia Militar de Ouro Preto, incorporou três Marias diferentes, comuns no dia a dia, e que mesmo com todas as diferenças sociais e econômicas, possuem direitos iguais. Mesmo qualquer papel que você exerça dentro da comunidade, dentro da sociedade que você vive como mulher, você tem vez e voz, os seus direitos têm que ser respeitados, você tem que lutar para que o seu papel como mulher na sociedade seja sempre respeitado. Seja na Câmara de Vereadores, na Universidade ou na Polícia Militar, elas acreditam que ainda é preciso lutar por mais espaço para as mulheres. A academia é extraordinariamente perversa com as mulheres. Primeiro, se por um lado o conhecimento se impõe, porque é fato que se impõe, por outro lado, o retorno do conhecimento para a sociedade, o poder das mulheres em relação à própria ciência que é produzida. As mulheres nas estruturas de decisão da academia têm muito pouca presença real. Quem define orçamento, quem define como os prédios são construídos, quem define como são utilizados os recursos, não são as mulheres de forma coletiva. Nós estamos ainda no processo de ocupação de lugar, de ocupação de espaço, mas isso visivelmente já alcançado. A presença da mulher dentro da Polícia Militar hoje é essencial. Eu acredito que a gente não consegue mais dividir aquela instituição predominantemente masculina, que é a Polícia Militar, pela sua origem, pela sua função, da presença da mulher.